Particularmente eu gosto de pegar as pequenininhas e dar uma dica com alguma coisa. Eu acho que não dá pra gente ficar guardando a experiência pra gente. É importante a gente poder contribuir, porque eu acho que é um desenvolvimento muito grande pra essas meninas. Elas nos veem como espelho, como referência. Então, algum tipo de legado a gente precisa deixar pra elas. Acho que dando uma dica de como correr, dando uma dica de como bater na bola. Tô aqui pra isso. É super gostoso, vai ser super prazeroso ter esse lado técnico, principalmente com as jogadoras que a gente tem aqui de qualidade. E com as mais jovens que vêm surgindo e agora foram campeãs também, então merecem todo o suporte possível. E não é à toa que estão agora na equipe principal. É a gente, de fato, poder passar conhecimento pra elas e dar experiência e confiar, né? Não é só dar tapinha nas costas, entrar lá. Eu acho que é fazer com que elas se sintam abraçadas por nós, pelas atletas mais experientes e consigam desempenhar o melhor papel.